Vou ensinar vocês como ganhar um lanche no McDonald's, comprar um e ganhar outro, ó. Comprei uma casquinha lá, essa merda tá ruim de ver, né? Aí, ó. Podia ser a de R$2,50, igual foi da outra. Aí eu vou entrar nesse site aqui, ó. Mac Experiência, ó. Vou responder um questionário lá, é rápido. Eu vou responder aqui. Já tô na página lá. Já aditei o CNPJ, que se encontra na nota aqui. Vou colocar a data, que é dia 10. Deu 8. 2017. A hora. Entre as 11 e as 15, ó, eu tô aqui. Vou preencher esse CO aqui. É o 16. 8, 2, 11. Agora vamos lá responder o questionário. 7 de setembro, 5. No balcão. Eu acompanhava. Não tinha crianças. E dentro da loja. Satisfação. Satisfeito. Agora tem que falar aqui, atendimento de qualidade. Dá uma puxadinha de saco aqui. Pronto. Satisfeito? 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 Muito atsfeito. Muito atsfeito. Muito atsfeito. Muito atsfeito. Satisfeito? Satisfeito? Muito atsfeito. Satisfeito? Ficaria pra 10 pessoas Não tive nenhum problema Vou colocar agora aqui Meu e-mail Não vou colocar não Tem que saber meu e-mail Telefone Tá aí, agora vamos lá E o que eu ganhei agora? O número que eu tinha já saiu É esse daqui Aí, ganhei Tá vendo? Cupom, tal Ele vale até dia 17 Beleza? É só chegar na boca do caixa e apresentar ele Valeu